É absurdo que o local em que as pessoas moram, em que o Nova Limense mora, seja chamado de Carandiru. Somente essa alcunha já deveria nos deixar envergonhados. Mas a gente tem uma convicção, até por experiência própria, porque a gente, no governo em que a gente trabalhou, a gente construiu casas populares, a gente viu as dificuldades que são para você criar um ambiente harmônico, para você ter uma condição em que o morador tenha as melhores condições de educar os seus filhos, de criar os seus filhos em um ambiente saudável. E é obrigação do poder público, é obrigação do prefeito, criar para todos os novalimenses as melhores condições possíveis de moradia. Então a gente vê da seguinte forma. Quando a gente diz que vai fazer dois conjuntos habitacionais no primeiro ano de governo, a gente quer impactar. A gente quer impactar mesmo, porque é muito triste a gente ver que nos últimos, sei lá, 15, 20 anos, não tem construído uma moradia em Nova Lima. Isso para nós é um absurdo. Não é possível que uma cidade como Nova Lima, um município que tenha uma extensão territorial tão grande e uma densidade demográfica tão rara, tão rarefeita, e ainda tenha problemas de moradia na sua sede histórica. A gente anda pela sede histórica, a gente vê os problemas de mobilidade, os problemas todos, essa cidade tão colurbada é muito por conta disso, porque os nossos filhos nascem, se casam e não têm condição de ter uma moradia. E o que se faz é um puxadinho, é um terraço, o terraço vira um apartamento, um puxado, e aí as condições de moradia são precárias. Então, essa é a origem do problema. Infelizmente, a gente não ter um desenvolvimento linear de construção de moradias na cidade. A gente ter um hiato de 20 anos sem construir uma moradia é um absurdo. A gente tem pelo menos três gerações que se formaram e que não tiveram condição de ter a sua casa própria. Então, a gente disse, vai construir dois conjuntos habitacionais, é para dar um choque mesmo. Mas, muito antes disso, a gente vai tentar fazer, e vai fazer, quando a gente tenta, a gente necessariamente tem de conseguir, porque ao servidor número um do município deve ser vedado o direito do erro. A gente se propõe a isso, a gente tem que acertar. A gente acredita que, primeiro, a gente vai criar as condições. A gente vai criar as condições. A gente vai induzir o desenvolvimento. A gente vai levar o Estado, a gente vai levar a Prefeitura para a região na qual nós vamos construir essas moradias. O serviço tem que chegar antes do morador. Então, quando o conjunto habitacional estiver pronto, quando a primeira casa for entregue, também vai ter que ser entregue a escola, creche, uma UPA, serviços de transporte, a infraestrutura de saneamento básico. Todos esses serviços primordiais e essenciais, eles têm que anteceder a implantação do conjunto habitacional. O Carandiru, a gente volta ao Carandiru. Tem essa alcunha, porque, infelizmente, essa alcunha é que melhor representa as condições dos moradores lá nesse momento. E isso é um absurdo. Isso não é humano e isso não é aceitável, principalmente para uma cidade como Nova Lima, que a gente tem o orgulho de dizer que nós somos uma cidade rica. Mas, se nós somos ricos, a gente não pode ter tanta gente pobre como a gente vê. A gente está nessa campanha, e a campanha é um momento em que a gente anda em toda a cidade. É um absurdo o que a gente vê de pobreza em Nova Lima. Então, é uma cidade rica que, infelizmente, é rica para muito poucos, ou para minoria. Então, é um absurdo o que a gente vê. E aí E aí